o salve galera final da parte 3 aí do ar strike como finalizando aqui a parte três né beleza sem mais delongas bora dele sim a missão onzeia o homem e começa um fogo da bexiga aqui tirou tem cá para o lado de amor já começa a fazer o cara nem visível passou por meio do carro que o que é isso eita peixe eu já tenho que tá comendo os outros aqui sai daqui filhão valeu me come sabe que isso pode moço o sabão foi pra onde essa granada eu não sei que tá poxa a sensação de ouvir não é nada agradável já foi que dói tomo na jaca e morre vamos pegar o povo desse fogaréu aqui parece eu esqueça tudo meu parceiro tranquilo sai daí é isso que tem isso toma cara chato de verdade não de três xilins com isso avisa ele que ele não tá conversando o que mais outro ali e aí só vai ficar faltando mais uma parte a parte 4 já é a final do jogo beleza se vocês quiserem diz o começo deixar parte com o final do fim de um e aí e aí o que mais é que acabou embora pegar ele copa então e ele ganha aqui então eu aperto botão de correr aí e não corre, já era, partiu, partiu goiânia, simbora, finalizando aí, parte 3 aí do War Strike, pegou, fudiu tudo aí, beleza família, vou fazer parte 4 pra finalizar e terminar a gameplay desse jogo, terminando pra equipe o vídeo não ficar muito grande, fui, abraço do Vingador família, receba simbora.